Vamos mostrar os nossos looks agora. Tá tudo disponível aqui na loja, tá? Júlia com um body de R$15,00, suplex, saia em alfaiataria, R$30,00, PMG, saia cargo. Olha como veste bem, tá linda. E a Bianca, maravilhosa, body, R$15,00, suplex, também já vem com bojo. E olha só essa opção de shortinho, que lindo, R$30,00. Bem diferenciado também, né? Tem o detalhe dos bolsos, tamanhos, PMG. E olha o meu look, gente, body R$15,00, também suplex. E olha essa calça aqui, linda, veste super bem, olha os detalhes. R$40,00, tamanhos, PMG. Olha só a mega variedade de body que temos aqui na loja, hein? Suplex, olha gente, diversos modelos, tem regata, tem de manguinha, manga princesa. Esse aqui é o decote quadrado, que é o modelo que eu estou vestida. R$15,00, qualquer peça. Olhem só, alguns já vem com bojo. Temos também no tecido bubble, que é sucesso. Os preços estão incríveis. Tem opções de cores, manga longa por R$20,00 no atacado. E os conjuntos em alfaiataria fazem o maior sucesso aqui na loja. Vem conferir. Temos essa opção aqui, R$75,00, né amiga? Olha que lindo, gente. Esse aqui é o único que vem de separado, se você quiser só a calça, que é o modelo que eu estou vestida por R$40,00, só a calça. Tá bom? Ó, o restante dos modelinhos por R$75,00. Olha que lindo esse aqui, gente. Calça pantalona. Temos aqui, ó, calça estilo jogger. Propede com detalhe do botãozinho forrado. Tem calça cargo também. Então R$75,00, qualquer um desses conjuntos. Olha esse que lindo. Tamanhos PMG e tem opções de cores e veste super bem. E a loja Paixão Modas envia para todo o Brasil a partir de R$200,00 em compras, podendo ser peças variadas, tá? Ônibus, correios e transportadoras. Então já faz aí o seu pedido. Fica aqui no Shopping Albras Box 646 e 659. Vem conhecer a loja.